Alt, eu agradeço a você por nos ouvir e só mais uma coisa curiosa, eu estou aqui no trabalho e aí tive uma observação, agora cedo tem poucas pessoas, eu sinto uma necessidade muito grande de interação, provavelmente pela dependência, né? Dependência emocional, dependência dos implantes sociais, dos condicionamentos, mas independente disso, vamos lá, vamos falando o que a idade já com seus implantes diz, o homem é um ser social, não é isso? É isso que se fala, nós vivemos sociedade, desde a antiguidade formamos tribos com a coletividade para sobreviver juntos contra as intempéries do planeta, dos animais selvagens, formando tribos aglomerados, enfim, e aí os condicionamentos se formaram passo a passo, então até os dias atuais, então a gente continuou com eles, Então eu sinto uma necessidade muito grande de interagir, só que como as pessoas não entendem aquilo que a gente consegue perceber, eu não posso falar sobre isso, e aí eu tento interagir de alguma forma, mas nem da forma mais trivial possível, há pessoas que sequer interagem, elas ficam ensimesmadas, ficam dentro de si mesmas, As suas questões, mas dentro dos padrões sociais, mas dentro dos padrões sociais, e é óbvio, quando falam, é aquilo que a gente está acostumado, mas assim, eu observo perfeitamente que eu estou falando, e que ninguém está sequer atentando, ou sequer prestando atenção, por mais até superficial que eu falo, Então a coisa está tão gritante, que a interação está tão distanciada, desvirtuada, ou como jamais houve interação, só que agora menos ainda, Que você fala e você percebe que as pessoas estão totalmente alheias ao que você está falando, tenha atenção quando precisam que vocês ouçam para algo pragmático, né, alguma tarefa, alguma coisa, Então é um negócio assim, não tem nem palavras para comunicar isso, eu estou falando e eu percebo a total desatenção e falta de conexão, E quando as pessoas mais próximas, a gente está juntos conversando também, também é a mesma coisa, em menos proporção, né, óbvio, porque como são pessoas já familiares, então elas fingem melhor, digamos assim, Eu tenho apenas um amigo que eu encontrei algumas semanas atrás, e que aí eu perdi uma conexão maior, e um estado de presença entre ele e eu, quando a gente estava interagindo, entendeu, Mas isso é, assim, houve uma percepção naquele momento em que só havia ali a gente, e havia uma interação, mesmo assim não é a interação incondicionada, mas uma interação mais presente, enfim, é isso meu amigo. Nós vivemos um paradoxo, uma grande contrariedade, parte de nós quer o isolamento, você pode ver isso em todas as pessoas, Parte de nós quer esse isolamento, e outra parte ela anseia por interação, então vamos lá, o que é que poderia ser a exata natureza que cria essa necessidade de interação? Nós temos levantado junto aí a questão do desejo, que o desejo, ele está sempre motivado pela inquietude, a gente quer um desejo que modifique a qualidade de ser que está sendo inquietude, Mas a gente já percebeu que o desejo, depois de realizado, e mesmo quando está sendo realizado, ele já está ali com a inquietude, e resulta quase sempre em inquietude ao quadrado. Esse desejo de interação também é desejo, então ele também teria que sair, então tanto o desejo de estar só, como o desejo de estar em interação, é desejo, então ambos são formas de condicionamento. Será possível um estado em que não tem esse desejo, nenhuma expectativa? O confrade que teve a bem-aventurança de ter um vislumbre do estado incondicionado de ser, Você sabe muito bem que nesse momento de vislumbre não havia nenhuma necessidade, nenhum desejo, e muito menos uma visão de observador e coisa observada. Então não havia essa necessidade de se relacionar, porque tudo era visto como uma coisa só. Essa necessidade de interação, ela parte da nossa insuficiência psicológica, a qual é decorrente da gente ainda estar preso nessa mente implantada, essa mente condicionada, compartilhada socialmente, que tem sua base no medo e no cálculo autocentrado, e que cria a ilusão de separatividade. Dentro daquela breve vivência, o indivíduo sabe que não existe essa separatividade, que isso é uma ilusão. Então, enquanto na mente, essa necessidade de interação, ela é projetada para o externo, mas é uma necessidade interna de uma ação que nos integre. Isso que é a interação, essa necessidade de uma ocorrência que nos integre de novo àquele estado em que não tem essa ilusão observador e coisa observada. Eu acredito que a maioria dos confrades aí não tiveram a possibilidade da experiência que eu e Deca tivemos de ter confrades frequentando nossa casa e falando essa mesma linguagem, que eu acho que é uma necessidade que a maioria dos confrades tem, de encontrar outras pessoas que falem a mesma coisa. Até por isso que vocês entraram em contato conosco e mantêm essas conversas pelo WhatsApp. Mas eu digo para vocês que mesmo você estando com pessoas que falam e buscam a mesma abordagem que nós buscamos, chega um momento em que você sente um vazio na própria conversação. Alguns confrades que estão trocando hoje, mesmo aqui comigo, já tiveram isso. Não tenho mais saco de conversar isso contigo. Isso é uma coisa meio natural. Se você olhar, os poetas estão falando isso. Tem uma música do Gabriel Pensador que eu acho muito interessante. Ele mostra bem essa necessidade que a gente tem de interação. A letra ele fala assim, Eu queria fazer parte de alguma coisa. Se crescer já é difícil, crescer sozinho é mais. A gente tem que dar um jeito de gostar de alguma coisa. A gente tem que dar um jeito de ficar satisfeito. Mas o tempo passa e a vida é sem graça e a gente disfarça na mesa do jantar, para depois tentar desabafar numa conversa. Mas ninguém se interessa na mesa do bar. Ninguém está escutando o que eu quero dizer e ninguém está me dizendo o que eu quero escutar. De manhã nós compartilhávamos aqui pelo WhatsApp sobre a similaridade que ocorre no processo de descondicionamento com todos os confrades, no que diz respeito ao sacrifício que é você estar nas ambientações família, com os amigos, porque não reverbera mais os mesmos valores, não reverbera mais as mesmas necessidades, não reverbera mais os mesmos desejos. O que eles estão buscando não faz sentido para nós e não faz sentido também para nós falar nada do que faz sentido para nós, para eles, porque eles não compreendem essa necessidade nossa. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? 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 Obrigado.